Pai Natal Ah, onde está a graça? É que eu sou muito bem constituído. Não vês que não me cabe? Mal me tapa os ombros. Pois, olha, não era má ideia fazeres uma dieta. Podia ser a tua resolução para o ano novo. Pai Natal! Pai Natal! Vou já. Quem é esta linda menina, muito mal vestida e com um par de sapatinhos de cristal nanão? Eu sou a gata borralheira e trago-te estes sapatinhos do mais fino cristal. Ha, ha, ha! Querida menina, não sei se posso aceitar a tua prenda. Tanto um calo no dedo grande do pé direito. Mas deixa-me cá experimentar. Não consigo. São muito pequenos. Mas entra e bebe uma bebida quente. Quem vem lá? Sou eu, o João Ratão. Venho oferecer-te o caldeirão. Obrigado. E lamento, mas não posso aceitar a tua prenda. Só cozinho com micro-ondas. Mas agradeço-te na mesma. Francamente, sempre ouvi que a caldeirão dá-do não se olhava. Oh, amigo João Ratão, não fique zangado. Fica mais um pouquinho. Tenho aqui um queijo de reina, que é uma delícia. Fiquem a conversar à volta da lareira, que eu volto já. Eu sou a senhora da casinha de chocolate. Espero que goste. Entramável velhinha. Muito obrigado. Mas, infelizmente, não posso aceitar, porque estou proibido pelos médicos de comer docerias. Sou eu, o gato das botas. Vim trazer-te. Umas lindas botas e bem quentinhas. Ah, lamento muito. Mas não servem. Sou eu, o lobo mau. Venho oferecer-te este grande saco preto. Toma, é a tua prenda. Obrigado. Que rica ideia, lobo. Que prenda maravilhosa. Que prendas maravilhosas, digo eu. Todas elas, principalmente, a prenda da vossa companhia, meus amigos. Pineirinho, pineirinho.